Com 14 anos, João Cândido se alistou no arsenal de guerra do exército, e com 15, entrou para a escola de aprendizes marinheiros de Porto Alegre. Cinco anos depois, foi promovido a marinheiro de primeira classe, e com 21 anos, promovido a cabo de esquadra. Tendo-se, depois, rebaixado a marinheiro de primeira classe. Serviu na marinha por 15 anos, tempo durante o qual viajou por este e outros países. Cansado com os castigos e torturas corporais praticados contra os marinheiros, liderou um movimento que ficou conhecido como Revolta da Chibata. Além de resultar no fim dos castigos corporais, o movimento trouxe prejuízos a João Cândido, que foi expulso e renegado, vindo a trabalhar como timoneiro e carregador, tendo depois demitido de todos os serviços da marinha por intervenção de alguns oficiais. Ficou conhecido como Almirante Negro.